Eu moro num campo triste, onde o rio faz o remanso Todas as tardes eu penso a vida no terreiro do meu rancho Olhando lá no banhar, já puro parece ganso Oh, torna a pia macio e a perdiz pia de avanço A saudade me aperta, desta hora em que eu levanto Deste pobre coração, o suspiro sai de arranco Quando me aperta nervosa, choro mesmo e falo franco Tenho fé de ser feliz, estou sofrendo por enquanto Quando queima as camparias, formam fumaceiro branco Onde vêm as andorinhas, pro verão de canto a canto Presta as andorinhas fardas, que faz ninho no barranco Eu divido a flor roxa no brilhar dos pirilampo O que mais me aborrece é quanto floresce os campos Encosto a velha canoa, amarrada no barranco Fingo na borda do rancho, sentadinho no meu banco Passo a mão de vez em quando, nesses meus cabelos branco Beleza! Eu sei que essa música é uma música que vocês gostam muito Mas não vai fazer parte do LP que vocês estão preparando, né? Agora como é que está a escolha? Eu quero saber se vocês estão conversando com outros Vocês escutem para escolher as faixas que vão para esse novo LP Vocês estão entrando num acordo fácil? Ah, sem dúvida, né? Aí é útil ou agradável E não tem muita briga, não? Não, de maneira alguma Aqui é que nem o ataque do São Paulo Papai e Go Papai e Go Você é bem São Paulino também, né, Pardinho? Bom, mas a gente vai aguardar ansiosamente esse LP Que está sendo super trabalhado e daqui uns 90 dias, 3 meses Vai já estar na praça a dupla João Mulato e Pardinho Eu sei que vocês estão há um mês e meio apenas juntos Mas a agenda de show já está bastante, né? Grande mesmo Muita gente querendo o show de vocês E o telefone 011-221-1360 É esse o telefone para contratar João Mulato e Pardinho? Perfeitamente Então, beleza E a gente espera e vamos já fazer com o que eles prometam aqui pra gente na varanda Assim que sair esse LP, voltar aqui no nosso programa Combinado? Fazer tudo para ser o primeiro programa para divulgar o nosso primeiro trabalho Muito obrigada Obrigada, João Mulato Tchau, Pardinho Sucesso cada vez maior Tchau, Pardinho